Quero muita energia, quem tá aí, ó, de canta aí, os MC que tá aí, ó Cola pra cá, quebrada, aí, aí, não quero citar o nome de ninguém, mas cola pra frente aí, família Na humildade, é isso Cola pra cá, cola pra cá, cola pra cá Sabuó versus Basque Tá ligado, tá ligado Só vou pedir de novo aí o tapetinho aqui que tira a indima só pra dar ligado Não jogar o drink, né, cinza de cigarro, não pisar na merda, limpar no tapete, tá ligado Essas coisas simples aí, irmão Quem começa essa palhaçada aí, essa palhaçada Aí, só dá um salve, não quero rap de compagem, sem movimento monagem Eu quero uma maior desrespeita entre vocês, certo, em forma de freestyle E é isso, quem começa Sabuó começa, 30 segundos Levanta a mão por volta aí, que agora o bagulho vai ficar dando Levanta a mão aí atrás Levanta a mão aí na frente Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Porque é melhor tá levantando a mão por causa de uma rota cultural Do que tá levantando a mão pros coisos Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ai, que puxa Ai, que puxa Ai, tigre Ai, tigre Ai, tigre Let's go Olha o flash, olha o caralho Olha o flash Olha o flash É o flash Só tem duas opções Só você vai esconder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Só você escolherá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Gol 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 Bele Ó que vida, o verso é inédito Tô um pouco bêbado Acabei de escutar que não pode nem fumar orégano Mas tá ligado passa o gancho é nem bate Pra já que tu rimas bem com orégano não é não baskis, entende? Eu mando meu parceiro improvisado Não adianta vir com aquele se no negócio forçado E sabe que eu te mal dá a ririta Só ganhou a onda porque é pelo Pati Que tinha jogo do Corinthians Tá bom? Ei, eu sou o cabra da peste, eu te mato, eu tô bátala da leite, vai temendo que eu te falo, sua derrota é o caso óbvio, e o que eu grimo bêbado, você não grima sólido. E viu, vocês sabem que agora a sua rima já acabou, você é que você é chacota, ou que você é um idiota, o meu tênis tá roxo, mas você é que sai manchado da derrota. Mano, cê é maldade, cê é um personagem, cê não é um rimador, rimar com você até desanima, é mó caô, meu parça, você só fica fingindo que tá louco, convencendo os outros, pra mim cê é um escroto, toda hora esse personagem quer bêbado e nem tá sóbrio, ninguém com 20 anos suja a boca se não for de propósito, firmeza? Mano, todo mundo suja a boca porque quer, porque cê é maldade, cê vai voltar de ré, porque tinha jogo do Corinthians que eu ganhei, meu parceiro, o que aconteceu agora eu falei, meu parça, eu falo a verdade, a culpa não é minha se cê olha e não sabe aproveitar a oportunidade, aí, a culpa não é minha que cê perdeu, aí essa é a diferença entre você e eu, porque eu olho a oportunidade e aproveito o instante, sua mente é de zagueira, minha disse que o amante. Bom, 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 valeu pra essa batalha! Bom, 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 bom Barulho para as rimas de basque Barulho e mão Para quem gostou das rimas de sabuó Pode abaixar Barulho e mão para as rimas de basque Caralho, vai ter que contar Aí, no basque já deixa para o alto aí Quem votou no basque, quem votou no basque Eu vou começar desse lado aqui, a partir dessa mina aqui Contei, pode abaixar, certo? Para uma mão só, irmão, na moral, não fica de palhaçada Sendo humilhada pela plateia Você está achando que você é muito grande em basque? Vem aí, Delian, eu sou o tamanho Foi mal Aí, 33 é o seu número, certo? Levanta as mãos aí para sabuó Sabuó, eu vou contar Eu vou contando se vai abaixar Eu vou começar daqui desse lado direito agora Certo? É lá 23 a 29 Basque, primeiro round, certo? Quebrado, na moral Quem terminou a conversa, solta o beat de engenhada Solta o beat, meu truto Combustível, irmão Combustível, papai Banta a mão, vanta a mão Basta a mão Vamos ver, é É Vamos ver, levanta a mão Basta a mão Essa é a história do ano que de chamava Anotexava 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 Basta a mão Que minha conversa teve nessa barragem Essa é a história do ano que de chamava Anotexava 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 Vai no ar, vai no ar, vai no ar Vai no ar, vai no ar O que vocês querem ser? Jogê, rimão, bom, bom, bom É caralho, 3, 2, 1, vim lá Eu não remontado e deu mão, o bagulho tá osso Já tô vendo que o Simpa nem tá valendo o meu esforço Ou o Simpa não vale mesmo porque eu vou passar Cê é tão ruim que cê se mata, eu não preciso nem falar Eu só fico suave, eu só fico na minha Mano, cê é doente Sua rima é sozinha, sua rima é solitária Sua rima é precária Parece que você tá com febre, com malária Cê é doente da cabeça, não sei o que que eu faço Eu fico perdido porque esse cara é um cabaço Normalmente cê me se vê na nossa frente e rima Ele faz tudo, ele faz tudo Se droga, se mata, alucina Fala todas as coisas do mundo, menos rimar Quem vota em você é por causa que batalha É só rir e fazer graça Porque mano, sem maldade você é um otário E quem acha que sua rima é boa, tá com a mente na desgraça Pode ir para, não é desgraça Na verdade tua rima tá escassa Então nem para o beat, tá entendendo nessa sorte A minha doença é rara, é síndrome da sua morte Tá bom? Olha que fica, meu parceiro, né? É insano, falou que eu não rimei nada Cê só tá subestimando Falou que quando eu ataco, não consegue responder Que cê tá acostumado a rima Que eu decidi rima clichê Então, lembrando que agora cê toma um pau Desculpa essa rima, é original Como diria, o magrão é o girinal Eu te elimino, eu sou o saco do sapo E você é só o girino, entendeu? Eu falo a rima que eu origino E sabe que eu te falo um verso, cê sente no banque Hoje eu arranco teu sangue Por isso que eu te dobro e cê sai dobrado Igual Avatar, a lenda de Yang Basque É isso, velho Terceiro! 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 E aí, família? Basque na voz O terceiro de vocês foi múcho Mas ainda assim vocês pediram um terceiro Então levanta a mão, certo? Tô cansada de cantar a voz com vocês Porque eu sei que vocês podem mais, caralho É a melhor batalha Aliás, é a melhor plateia de batalha, de rima Então levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão na sua casa Né, meu parceiro Andrade? Vamos que vamos Terceiro hoje nessa porra Quem começa? Basque, quem que começa? Quem que é terceiro hoje? Cabuloso, pesado, cremoso Grito que... Foi! 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 Você que tá doendo Aê, esse é o projetinho Ei! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Antiga zona Leste Zona Leste Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Antiga zona Leste Zona Leste Uou! 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 Que se julga o sabio dos sábios na verdade É o mais burro de todos É quatro rimas? Ah achei que era duas Mas tá suave mano... Se eu mandasse Vem a rima ele ia perder Então, pode pra... Continua Tem mais uma! Tem mais uma! É muito bom Ha! Já que ele não quer Ele dispensou Então agora no improvisado Não tem time pra ele apelar Por isso que ele vai ser derrotado Ele não sabia que tinha mais dois versos E, mesmo assim, ele tá perdendo É quatro vestes, eu tenho uma dúvida Será que é eu mesmo que tô bebendo? Tá entendendo? Eu falo que agora buraco e você já tava sem sorte Não é limite, é minha parte Atinja a garganta e fecha tua glote Tá entendendo? Uau! Não faça eu tacar a minha glock Porque eu não tenho Só tenho rima Te bato com freestyle e desempenho Será que é ele que tá bebendo, família? Isso daí tá notável pra ver Pelo jeito, mano Achei que a boca roda ficava lá no BBB Porque aqui na batalha Não ficava sem maldade, meu parceiro Aqui você é mau vacilão Você é igual o Fred Você não faz o gol, você acerta o travessão Não, não, não Você não é o tonismo Não é boca rosa Sou boca roxa Quando eu vi sua rima é sinismo Você não é um basque Rima pouca e trouxa Tá entendendo? Eu falo que desculpa, parceiro Você sente até as dores Eu sou sagaz, não é sensacional Eu te derrotei em cores e valores Família, aí você vê A batalha não tá tudo isso Mas fala pra mim Como é que responde uma rima dessa? Aí é foda, mano Esse cara, ele fala só quando Eu sou insentido até na roda de conversa Aí eu sou foda Eu sou boca roxa Esse cara é paranormal Só que você toma tanta porrada na batalha Acabou pra ficar roxo e o olho fica igual E o Arnold não sabe rimar Tá entendendo? Você perde o time Como é que eu vou responder uma rima dessa? Meu Deus Vou começar a vender meu curso online Tá entendendo? Olha, parceiro Aqui bateu em onda Mas não esqueça Que o que move o mundo Não são as respostas E sim as perguntas Eu faço uma pergunta, mano Que porra é essa? Essa aqui é a pergunta que eu faço, meu parça Suas palavras amestas Você vai vender o seu curso online? Realmente De você eu tiro O curso dele é mais verdadeiro Do que a planeta abençoada do Valdomiro Ah Falou que porra é essa? Que porra é essa? Lagrima feia É o sabo ó Vai lá baixada Que te bate na leste Igual lá na aldeia Tá entendendo? Poxa Olha que fita ainda não aprendeu? Será que a sua aqui tomou Foi tão grande Que vem fita que era e se esqueceu? Trabalho do puto de lado O que é isso? Tá esquisito Aê Vamos que vamos aí Certo, mano? Analisando friamente As rimas ferrenhas Dos MCs Só ver Aê Barulho Quem gostou das rimas de basquete Diferentemente o barulho Para quem gostou das rimas de sabor Vixe Aê Pronto Vai com montagem do fundo do Estou um pouco Esôfano Esse negócio Barulho Quem gostou das rimas do basquete Barulho Para quem gostou das rimas de sabor Ah, mano Não Vai Já é alto Boa sorte Só pra confirmar Levanta a sua mão esquerda e direita Pra atesão com o toco E mantém levantada rapidinho Quem gostou das rimas do basquete Aqui é a minha esquerda, certo? É visual Pode abaixar Diferentemente mexe A minha direita Sabuó Levanta a mão esquerda e direita Prótese Ou cotoco Basque pra próxima fase Certo, minha tropa Barulho pro Sabuó Foi muito menos Muito menos Pra o outro E mais pro outro E gritar igual